Vamos resolver mais umas equações. Vão ver que estas equações requerem mais um espaço do que as que resolvemos no vídeo anterior. O engraçado é que há mais do que uma maneira de resolvê-las, mas desde que façamos as operações certas, desde que façamos no lado direito tudo o que fizermos no lado esquerdo, é bem provável que consigamos obter a resposta certa. Vamos então resolver algumas equações. A primeira diz, vou reescrevê-la, 1,3 vezes x menos 0,7 vezes x é igual a 12. Aqui, a primeira coisa que me apetece fazer é juntar estes dois termos. Temos 1,3 de uma coisa menos 0,7 dessa mesma coisa. A coisa é a mesma, é incógnita, o x. Se tiver 1,3 maçãs menos 0,7 maçãs, Então, por que não subtrair 0,7 de 1,3? 1,3 menos 0,7x, ou maçãs, ou o que nos apetecer chamar-lhe, isto é igual a 12. Como veem, usei a propriedade distributiva ao contrário, decompus o x. Eu vejo isto desta forma. Se temos 1,3 de uma coisa e lhe subtraímos 0,7 da mesma coisa, ficamos com 1,3 menos 0,7 dessa mesma coisa, que aqui é x. E, como sabemos, 1,3 menos 0,7 é igual a 0,6. 0,6x é igual a 12. Isto é muito parecido com um dos exercícios que resolvemos no último vídeo. Temos um coeficiente que, multiplicado por x, é igual a outro número. Então, dividamos ambos os lados da equação por esse coeficiente. Vamos dividir ambos os lados por 0,6. Vamos dividir ambos os lados por 0,6. No lado esquerdo, ficamos, simplesmente, com x. x é igual a... Quanto é 12 dividir por 0,6? 12 dividir por 0,6... Vamos acrescentar uma casa decimal. É o mesmo que dividir 120 por 6. 12 dividir por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Baixa-se um 0. 0 vezes 6 é 0. Para 0, 0. E dá 20. 12 dividir por 0,6 é 20. E podemos confirmar. Vamos confirmar? Façamos a substituição. 1,3 vezes 20, menos 0,7 vezes 20. Vamos ver se isso é mesmo igual a 12. Vou usar a calculadora para que não nos fiemos apenas nos meus cálculos. Temos 1,3 vezes 20 é igual a 26. Esta parte é igual a 26. Depois temos 0,7 vezes 20. Não preciso de calculadora para fazer isto. É 14. 26 menos 14 é igual a 12. Está certo. Resolvemos bem esta equação. x é igual a 20. Vamos resolver esta. 5x menos 3x mais 2 igual a 1. Esta parece muito complicada. Sempre que uma equação vos parece difícil, façam os passos que ajudem a simplificar a equação. Com o passar do tempo, desde que façam as operações certas, começarão a evoluir. A primeira coisa a fazer é distribuir o menos 1 que temos aqui. Isto é o mesmo que 5x menos 3x menos 2. Limitei-me a aplicar a propriedade distributiva. 3x e 2 multiplicam-se por menos 1. Fica menos 1 vezes 3x mais menos 1 vezes 2. Ou menos 3x menos 2. E isso será igual a 1. Temos 5 vezes uma coisa menos 3 vezes essa mesma coisa. O que dá 2 dessa coisa. 5x menos 3x é 2x. 5 menos 3 é 2. Depois temos menos 2 e isto é igual a 1. E agora? Eu gosto de ter 2x ou qualquer coisa a multiplicar por x é igual a qualquer coisa. Para isso, tenho de eliminar este menos 2 do lado esquerdo. A melhor forma de o fazer é adicionar 2 a ambos os lados da equação. Adiciono 2 no lado esquerdo, mas se o faço no lado esquerdo, também tenho de o fazer no lado direito. Mais 2 no lado direito. Estes dois cancelam-se e ficamos com 2x igual a 1 mais 2. Ou seja, é igual a 3. Agora, podemos dividir ambos os lados por 2. E isso dá x igual a 3 mais. Convido-vos a confirmarem se esta é de facto a resposta certa. Vou fazer uma linha aqui para que isto não fique muito confuso. Se calhar ainda ficou mais confuso. Aqui temos de calcular o valor de s. Temos uma fração e dois termos com s. Como é que se faz isto? Da mesma forma. Temos 1 vezes s menos... Podem ver isto como 3 oitavos vezes s igual a 5 sextos. Considerem isto como 1 vezes s menos 3 oitavos vezes s igual a 5 sextos. Se quiserem, podem pôr o s em evidência. Vou fazê-lo assim. Vou pôr o evidência no lado esquerdo. Isto é o mesmo que s vezes 1 menos 3 oitavos igual a 5 sextos. E quanto é 1 menos 3 oitavos? 1 é o mesmo que 8 sobre 8. Então, isto é o mesmo que 8 oitavos menos 3 oitavos, que é 5 oitavos, vezes s. Podemos trocar a ordem da multiplicação. 5 oitavos vezes s é igual a 5 sextos. É muito fácil perceber isto. Se subtrairmos 3 oitavos a 1, ou seja, se subtrairmos 3 oitavos a 8 oitavos, ficaremos com 5 oitavos. E agora, para calcular o valor de s, podemos multiplicar ambos os lados pelo inverso deste coeficiente. Multiplicamos 8 sobre 5 vezes 5 oitavos de s. Se o fizer no lado esquerdo, tenho de fazê-lo também no lado direito. 8 sobre 5. Ao multiplicar por 8 sobre 5, este e este cancelam-se, e ficamos com s igual a... Podemos dividir os 5. Dividimos o numerador e o denominador por 5. Dividimos o numerador por 2 e o denominador por 2. E ficamos com... Se dividirmos o numerador por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Ficamos com 4 terços. S é igual a 4 terços. Ok, vamos fazer mais um. Aqui temos 5 vezes Q menos 7 sobre 12, que é igual a 2 terços. Vou escrever isso. Aliás, vou reescrever assim. 5 sobre 12 vezes Q menos 7 é igual a 2 terços. Neste vídeo, quero mostrar-vos que podemos fazer isto de duas maneiras. Mas, desde que façamos as operações certas, obteremos exatamente a mesma resposta. Primeiro, vou multiplicar ambos os lados da equação pelo inverso de 5 dozeavos. Vou multiplicar ambos os lados por 12 sobre 5. Multiplicamos os lados por 12 sobre 5. É que quero eliminar este 5 dozeavos, que temos no lado esquerdo. Isto torna a equação mais confusa. Ao multiplicar por 12 sobre 5, o que vai acontecer é que os 5 cancelam-se e os 12 também. Assim, no lado esquerdo, ficamos com Q menos 7 igual a... No lado direito, 2 terços. vezes 12 quintos. Se dividirmos 12 por 3, obtemos 4. Se dividirmos 3 por 3, obtemos 1. 2 vezes 4 é 8 sobre 5. Agora, podemos adicionar 7 a ambos os lados da equação. Vamos adicionar. Vou usar uma cor diferente. Adicionarmos 7 a ambos os lados da equação. Estes dois 7 cancelam-se. Foi exatamente para isso que adicionámos este 7. E ficamos com Q igual a 8 quintos mais 7. Ou também podemos escrever 8 quintos mais... 7 pode ser representado como 35 quintos. Então, isto será igual a... Denominador é 5. 8 mais 35 é 43. O resultado obtido através deste método é 43 sobre 5. Mas eu disse que ia fazer isto de duas formas distintas. Por isso, vou reescrever este mesmo exercício. Temos 5 dozeavos. 5 dozeavos. Aliás, vou fazer de uma forma completamente diferente. Vou escrever como estava. 5 vezes Q menos 7 sobre 12, igual a 2 terços. Vou começar por eliminar este 12. Vou multiplicar ambos os lados da equação por 12. Não gosto deste 12, por isso vou multiplicar ambos os lados por 12. Estes cancelam-se. E ficamos com 5 vezes Q menos 7, igual a 2 terços vezes 12. Que é o mesmo que 24 sobre 3. Isto é, vou escrever 2 sobre 3, vezes 12 sobre 1. É igual a... Dividimos isto por 3 e dá 4. Dividimos isto por 3 e dá 1. É igual a 8. Então, 5 vezes Q menos 7 é igual a 8. Depois, em vez de dividirmos ambos os lados por 5, que dariam um resultado muito próximo do que obtivemos aqui, podemos distribuir o 5. Quero mostrar-vos que podem fazer isto de várias formas, todas corretas. 5 vezes Q é 5Q. 5 vezes menos 7 é menos 35. E isto é igual a 8. 5 vezes Q menos 35 é igual a 8. Para eliminar menos 35, a melhor forma é adicionar 35 em ambos os lados. Adicionamos 35 em ambos os lados, fazemos isto para que estes se cancelem, e ficamos com 5Q igual a 8 mais 35, que é 43. Agora podemos multiplicar ambos os lados da equação por um quinto, que é o mesmo que dividirmos os lados por 5. Estes cancelam-se e ficamos com Q é igual a 43 sobre 5. Há várias maneiras de resolver este exercício, mas se fizermos as operações corretas, obteremos a resposta certa. Convido-vos a confirmarem se este é mesmo o valor de Q, se este Q satisfaz esta equação. Agora vamos resolver um problema. A Joana está no centro da cidade e tem apenas 10 euros para voltar para casa. Os táxis cobram 75 cêntimos por quilómetro, mas há uma bandeirada inicial de 2,35 euros. Escreve uma fórmula e usa-a para calcular a quantidade de quilómetros que ela pode percorrer com o dinheiro que tem. Muito bem. O custo total da viagem de táxi será igual à bandeirada inicial, que é 2,35 euros, mais 75 cêntimos por quilómetro, mais os 75 cêntimos vezes a quantidade de quilómetros. O que representa os quilómetros percorridos? Quilómetros percorridos. Esta é a equação. Sabemos que ela só tem 10 euros para voltar para casa, portanto, o custo tem de ser 10 euros. O custo tem de ser 10 euros. Então, 10 é igual a 2,35 mais 0,75 que? Como calculamos que? Ou a quantidade de quilómetros que a Joana pode percorrer? Podemos eliminar o 2,35 do lado direito. Subtraímos essa quantidade em ambos os lados da equação. Ok, vamos fazer isso. Menos 2,35. Subtraímos 2,35 em ambos os lados. Estes cancelam-se. Era esse o objetivo. No lado esquerdo, 10 menos 2,35 e... Escrevi 34, mas é 10 menos 2,35. Estes cancelam-se. Quanto dá 10 menos 2,35? 10 menos 2 é 8. 10 menos 2,3 é 7,7. Então, dá 7,65. Para confirmar, façamos a conta. 10 menos 2,35 é 7,65. E isso é igual a 0,75 que? Vou usar a mesma cor. É sempre importante perceber de onde vêm estas coisas. 0,75 que? Tenho 5 tonalidades de roxo. Isto é isto. Isto é isto. E estes dois tipos cancelam-se. Para calcular que, basta agora dividir ambos os lados por 0,75. Divido este lado por 0,75 e tenho de fazê-lo do outro lado também. 0,75. Isto cancela-se. Assim, no lado direito ficamos apenas com Q. No lado esquerdo, vou ter de usar a calculadora para resolver esta. Temos 7,65 a dividir por 0,75 que é igual a 10,2. A Joana pode viajar que é igual a 10,2. Então, a Joana pode viajar 10,2 quilómetros. . Toma